Oi, tudo bem? Acabei de voltar de viagem, fui para Orlando na Flórida e comprei alguns cosméticos, algumas maquiagens e hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês todas essas novidades. As primeiras coisas que eu vou mostrar são de uma loja chamada Bath & Body Works. Eu já fiz um post falando muito dessa loja porque ela é muito incrível, ela tem umas velas muito cheirosas e eu vou falar das velas em outro vídeo, aguardem. Mas hoje eu quero começar falando dos cosméticos mesmo e eu comprei aqui três tipos de shower gel, de sabonetinho para banho, muito, muito cheirosos. São todos da mesma linha, que é uma linha meio praiana, assim, meio verão. Então tem aqui, esse daqui que é de maracujá, esse aqui é de manga, apesar de ser azul, não é nada a ver. E o último aqui é de lay flower, não sei o que é isso, é tipo uma florzinha que parece um, sei lá. E ele é laranja, a flor é roxa também, as cores não estão batendo nada com nada. Mas eles são absurdamente cheirosos e eu estava precisando muito de sabonetes novos para deixar no meu chuveiro. E lá eu comprei três porque lá nessa loja sempre tem umas formações de leve três, pague dois, umas coisas desse tipo. Então eu comprei três desses. E nessa mesma loja eu comprei cinco gés antisséticos, desses que você passa na mão para matar as bactérias e também são todos muito, muito cheirosinhos. No post que eu falo dessa loja eu falo, inclusive, sobre eles também. Então eu comprei aqui um que chama Magnolias and Mimosas. Esse aqui chama Onolulu Sun, é Warm Vanilla Sugar, Maui Mango Maitai e o último é Lemon Chiffon, então ele é de limão. Todos são uma delícia, dá pra deixar na bolsa, no carro, sei lá, espalhar pela casa, dar de presente para as pessoas também, porque eles são pequenininhos. Os próximos itens que eu vou falar, eu vou mostrar meio misturado, mas uma parte é da Sephora e uma parte é da Walgreens, que é uma farmácia, uma rede de farmácias muito grande que tem nos Estados Unidos. E tem marcas mais populares que a Sephora, tem tipo Rimmel, Maybelline, Covergirl, outras marcas bem legais. Vamos lá. Eu comprei dessa vez dois pós, porque eu tô meio satisfeita com os pós que eu tenho aqui em casa, então eu comprei esse aqui compacto da Rimmel chamado Stay Matte. Eu tinha visto blogueira, na verdade uma blogueira que mora em Londres, falando dele, e aí eu fiquei muito curiosa pra testar, porque ele é pra deixar a pele mate, né, pra quem tem oleosidade. E comprei também esse aqui que chama Infallible, e ele promete 16 horas de duração na sua pele, ele é da L'Oreal Paris, e eu aproveitei e comprei todo o conjuntinho dele, que tem também a base e o fixador, então eu tava procurando alguma maquiagem dessas que durasse mais na pele, tava com um pouco de dúvidas aqui se as minhas durariam pra ficar nos parques, por exemplo, e eu comprei esse kit todo aqui da L'Oreal Paris. E assim, as coisas que eu tô mostrando, algumas eu testei já durante a viagem, mas eu ainda não posso falar a respeito, falar ser incrível, ser super bom, porque eu acabei de voltar, não deu tempo de testar. Também trouxe dois desodorantes, sim, a pessoa viaja e traz desodorante, mas é porque esse desodorante aqui, a Secret é a Rexona lá fora, então ela tem esse nome diferente, mas é a Rexona, e eles têm essa versão do Clinical, que é aquele desodorante mais power, que ajuda a segurar o suor de quem sua bastante, só que agora é uma versão de gel, olha, é transparente, eu fiquei curiosa pra provar. Não consegui resistir a pasta de dente do Frozen, fala sério, gente, deve ser muito ordidinha, muito geladinha, tem aqui de um lado a Ana e o Olaf, do outro a Elsa, e aqui também tem eles na embalagem. Tipo, é uma pasta comum, a Crest, acho que é a Sorriso aqui no Brasil, então ela não tem nada demais, mas a embalagem é muito fofinha e eu não resisti. Essa aqui foi da Sephora que eu trouxe, ela é uma paleta de contorno da Laura Mercier, esse é um item que tava na minha wishlist, eu cheguei lá já procurando por ele, apesar de eu não saber usar ainda, porque ela tem várias tonalidades aqui pra você fazer contorno e iluminação, e são todos cremosos, então é uma coisa que eu ainda não sei como eu vou fazer, se eu esfumo com o dedo ou com esponjinha, eu vou descobrir conforme eu for usando, pois conto pra vocês ser muito legal. Também paletinha, comprei outra que eu tava querendo, que é da Hourglass, ela é uma paleta de iluminadores, essa paleta eu namorei ela há muito tempo, umas duas, três viagens que eu já fiz, e dessa vez eu resolvi trazê-la pra casa, eu tenho um blush dessa marca que é muito, muito bom, então acho que os iluminadores vão ser bem legais também. E aí lá na Sephora eu dei uma pirada nas máscaras, essas máscaras aqui que eu vou mostrar primeiro, elas são de uma marca chamada Tony Moly, que se não me engano é coreana, e elas são aquelas máscaras de papel, que tem só um buraco no olho, na boca, que você bota no rosto e você fica parecendo o Jason da Sexta-feira 13, mas que elas são super hidratantes, é um papel assim bem molhadinho, que você deixa no rosto e o rosto vai absorvendo aquela hidratação. Então eu comprei uma de cada, essa aqui que é de tomate, essa aqui ela é de arroz, essa é de vinho vermelho, e essa aqui é de aloe vera, e todas são nesse esquema de colocar no rosto inteiro. E além dessas, eu comprei essas que são da Sephora, que é um negócio que eu também amo, que você coloca só abaixo do olho, é um papelzinho aqui, um paninho que você coloca aqui embaixo, e ele ajuda a hidratar pra você não ficar com olheira, com ruguinho embaixo do olho. Eu tenho um desses de outra marca que durou bastante e que era muito bom, então agora eu comprei aqui também vários de tipos diferentes, então tem uma que é pra deixar mais brilhante, uma que é super antifadiga, uma que é super energizante, e são várias máscaras, depois eu conto pra vocês se tem alguma que é mais especial. Agora uma coisa bem maluca, que é da Sephora também, a minha tá meio suja porque eu já tô usando, ela chama Makeup Razor, ou seja, borracha da maquiagem, e é uma toalha. Então ela tem um lado aqui que é mais macio, um lado que é um pouquinho menos macio, e isso aqui é assim, você molha na água quente e você passa no rosto e ela vai removendo a maquiagem. E eu sei que parece que não vai dar certo, que não vai funcionar, mas funciona, eu não sei qual é a magia, qual é a tecnologia que tem aqui, que ela remove máscara até a prova d'água, remove batom, remove base, remove tudo bem direitinho, deixa o rosto bem limpinho mesmo, não faz muita borração, e é um negócio sensacional, assim, que, sei lá, não dá pra entender como é que isso aqui funciona, não sei também como é a higiene disso, né, porque é uma coisa que você reutiliza, então eles recomendam que você lave sempre na máquina de lavar mesmo, tá aqui, funciona, e fiquei bem chocada com isso. Para a pele, também da Hourglass eu comprei um primer diferente aqui da Elis Mineral, que a K falou pra mim que é o primer dela que mais faz durar a maquiagem, então eu acreditei aqui na resenha dela, comprei pra testar. Também comprei a base da Makeup Forever, essa base eu já tinha, já usei até o final do potinho, é uma base boa, muito boa, ela é bem pesadona, assim, boa pra festa, boa pra gravação, pra dia que você vai fotografar muito, e eu tô com algumas dúvidas com a minha cor de base, eu acho que eu tô meio branca, mais branca do que o normal, então as minhas bases que eu tenho na gaveta não estão servindo pra mim, e eu acabei comprando um tonzinho mais claro dessa aqui. E também da Makeup Forever eu comprei esse Mist & Fix, que é o fixador, e que eu também vi alguém fazer uma resenha falando que ele era muito bom. Mais itens de farmácia, eu comprei esses Listerines aqui, versão... Ele é uma espécie de uma fitinha, que você coloca assim em cima da língua, e ele derrete na sua língua e deixa você com um hálito de berries, bem cheirosinho, bem gostoso. É legal pra ter na bolsa, às vezes não dá tempo de você escovar o dente, tipo, comer um pedaço de pasta de dente também não faz sentido. Então esse aqui é uma espécie de um Listerine líquido, versão Vita, entendeu? Outra comprinha de farmácia aqui foi essa Gillette Venus, num tamanho mini, bem bonitinho, você coloca aqui e você leva pra viagem, então ela é a lâmina tamanho normal que você tá acostumada a usar, a passar na perna, só que o cabo dela é bem pequenininho, assim, bem fácil de segurar, e eu achei que era uma coisa bem legal pra ter aqui pra quando eu for viajar. Trouxe também duas cores diferentes de Color Tattoo da Maybelline, são dois tons de marrom novos que estão sendo lançados lá fora e que ainda não tem aqui, eu adoro essa sombra, já falei dela nos meus favoritos do ano, eu acho, favoritos do mês também. Ela é muito boa, muito fácil de aplicar, ela é cremosa, então você passa um pouquinho assim com o dedo no olho, e parece que você fez várias coisas, porque ela tem uns efeitinhos de brilho muito bonitos, parece que você esfumou, passou outra cor, e na verdade você só passou com o dedo. E aí eu comprei dois tons de marrom aqui, que eu acho que vai dar pra usar bastante no dia a dia. Trouxe também duas máscaras da farmácia, trouxe essa aqui que é a nova da Maybelline, chama Lash Sensational, que tem o pincelzinho duro e curvadinho, assim, ó, estilo aquela nova da Benefit, Roller Lash. E a outra que eu trouxe é da Covergirl, que é uma marca que faz umas máscaras muito boas também, e a Katy Perry é a garota propaganda, e essa aqui chama Full Lash Bloom, e ela tem também o pincel durinho, só que sem ser curvado. Isso aqui é da Sephora, eu achei diferente, são lencinhos umedecidos pra você limpar o pincel, então aqui é uma alternativa pra você viajar quando você leva pincéis na viagem, e poder limpar os seus pincéis durante a viagem, porque não dá pra ficar lavando o pincel no quarto do hotel. E aí, pra terminar, são três produtinhos de óleos. O primeiro, eu tava super curiosa, é o Puff Off, da Benefit. Ele é uma espécie de um creminho aqui, hidratante, e que deixa um pouco de brilho pra área abaixo das olheiras, e ele tem um aplicador de ferrinho, que dá uma geladinha, assim, bem gostosa. Eu adoro o produto It's Potent, de olheiras da Benefit, então eu acredito que eu vou gostar bastante disso aqui. E os outros dois são dois corretivos. O primeiro é o corretivo da Urban Decay, que chama Naked, igual a paleta, igual a base, eles tão fazendo a coleção Naked toda, tudo pelado, e também tem um outro que eu comprei aqui, que é de uma marca chamada Cover FX, que eu nunca tive nada dessa marca, mas acho que a especialidade deles é corretivo mesmo, então tem dois corretivos novos aqui pra eu testar esses dias. E o último item, ele não é exatamente um cosmético, eu deixei o melhor pro final, óbvio, ele não é exatamente um cosmético, mas ele é um item de beleza, então eu achei que valia a pena mostrar ele agora, nesse vídeo mesmo. É um aparelhinho chamado Tria, que é um laser pra remoção de pelos. Então ele parece essa pistolinha aqui, uma arma, né, uma coisa tipo, mas ao alto, mas na verdade ele dá uns tiros de laser pra você acabar com os seus pelos corporais de uma forma definitiva. Então, eu testei na loja, ele dói, mas dói menos do que o laser que eu fiz na minha dermatologista, eu já fiz laser na perna e doeu horrores, muito mais do que eu podia imaginar, eu sou uma pessoa forte pra dor e eu sofri, mas esse aqui eu achei bacana, porque eu posso fazer nas outras áreas, posso fazer axila, virilha, sei lá. Esse aqui, se não me engano, até aqui, ó, abaixo você pode usar, então você pode usar na barba, no bigode, se você for meio macaquinha, tipo eu, você pode usar pra tudo isso. Então esse foi um item bem caro, foi a minha compra mais cara da viagem, porém é uma coisa que eu acho que a longo prazo vai valer a pena, são necessárias algumas sessões pra você começar a ver resultado, e eu tô bem ansiosa pra saber se vai funcionar. Se vocês quiserem saber mais sobre o aparelhinho, conforme eu for usando, e até sobre a depilação que eu já fiz, só vocês deixarem nos comentários que eu posso fazer um post, um vídeo a respeito. E essas foram as minhas compras de beleza aqui dessa viagem. O vídeo ficou um pouco mais longo do que os meus top 5, mas eu acho que deu pra mostrar um pouquinho de cada coisa, espero que vocês tenham gostado. Conta aí embaixo se você já testou algum desses produtos, quais são as suas impressões, suas dicas de uso pra mim, obrigada por assistir, beijo por favor, me dá um joinha pra me ajudar. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto